Essa é a homenagem da Vila Rica aos nossos imortais baluantes Tanqueiro Neves e Ulisses Guimarães Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Hoje quem vê, hoje quem vê infelizmente Este país independente, tem que exaltar Aqueles que com amor e braço forte Em plantar até a morte, para nos libertar Muitos não tiveram a felicidade Em dessa sonho se tornar realidade Mas, não morreram em vão Os baluartes da libertação Mas, não morreram em vão Os baluartes da libertação Em louvor, em louvor Aos grandes cultos fortais da nossa história A Vila Rica apresenta Este Brasil a glória de ontem, de hoje e sempre Este Brasil a glória de ontem, de hoje e sempre Com sol, com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Hoje quem vê Hoje quem vê infelizmente este país independente Tem que exaltar Aqueles que com amor e braço forte Tem que enfrentar até a morte Para nos libertar Muitos não tiveram a felicidade Como disse a senhora Em dessa sonho se tornar realidade Mas, não morreram em vão Os baluartes da libertação Mas, não morreram em vão Os baluartes da libertação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Em louco Em louco As grandes cultos imortais da nossa história A vila rica apresenta Este Brasil a glória de ontem e hoje em sempre Mas, todos que lutam Este Brasil a glória de ontem e hoje em sempre Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação Com sol, com chuva, conchada e arma na mão Trabalhando e lutando, caminhou a nação